O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Como tem um pão de cair em cima? A criança acha que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Olá a todos! Boas, pessoal! Quarta-feira, dia de... Semana Especial de Super Mario. Hoje vamos jogar com o Mario Galaxy e aqui com o Machel. Vamos aqui no universo. Olha, também dá para andar com ele para frente e para trás. Dá para esticar também. Dá para esticar, mano. Portanto... E vamos aqui... O que é? Eu não lembro se isto tinha Overworld. Tem? Tem, tem. É, é isto. Ok. Mas vamos lembro... Mas é um bocado confuso este, por acaso. No Mario Galaxy 2 simplificaram. Ele é aquela... Era tipo a cara dele. Se não me engano... Porque o Mel é... É o quê? É o... É o Nava Nusco? Não, isso não é nível. Então é o quê? Não sei para buscar qualquer coisa. Ok. Deve ser os mais furos, não é? É. Já acho que não é. Isto aqui cada sítio é um nível ou é...? É. Escolhe um? Ok. Não lembro. Não falo a luna aí. 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 Não falo a luna. Ok. Então... Acho que ela conta de histórias. Como é que é isto? Ok. Como é que é a câmera? A câmera é... É... Ficamos traumatizado. É... Tem o... The Sunshine. Basicamente... O primeiro Mario... Acho que... Pronto. Este tipo... Te vais fazer quieta. Talvez vais buscar uma única... Um gajo. Vai lá com o Gabriel. Vamos grab a shell. Depois vais buscar-te espantamento ali em cima. Da bola... Ah... A shell é para tu andar mais rápido. Eu acho que é para ir lá para baixo. Acho que é para entrar naquela porta. Eu quero entrar aqui. Exato. O que é que eu vou precisar? Vais precisar de uma shell. Vais precisar de uma shell? Sabe que estou aqui? Uma shell. Tudo... Tudo antes. Pronto. Agora... É aqui. Sim. Ok. Ok. O que é que faz-me bem lembrar o Príncipezinho? A cena de um planeta bem pequeno. Um gajo da antiga. A volta do planeta e o que é-se... Não sei se sabe. O Príncipezinho? Sim. O Príncipezinho. Ah... O gajo aí do livro. É que super rio. Olha... O que é que está aqui? É. Tu vês o planeta e o gajo que tem uma... Eu posso fazer isto? Vês? Como é? Acho que não. Isso é o que nós diziam que se podia de cada dois. Sim. Que é um gajo que está a plantar e o a... Agora no Galaxy podes jogar dois? Pô, eu sim vou perder. Vou ver. Ah, o gajo. Não sei se sabe. Não sei se sabe. Não sei se sabe. Isto agora é só porque isto é um time. Não, às vezes eu tenho que dar uma. Ok. Aqui também tem. Jesus. Que bom que eu apanhava isto tudo. Agora já não temos reflexos. Reflexos? Oh, oh, Cristiano Ronaldo. Por acaso... Vamos ver se o Cristiano Ronaldo vai em... Eu acho que se eu pisar isto ele desaparece. Pois vai, vai desaparecer. Portanto, fiz aqui o meu risco. Mas agora... E faço um homem já. Corre. Capito. Que facem, eu vso conheço aí. Não, não. Eu não tenho Влад. Eu sei lá. Eu sei lá. Uh, eu sei lá. Ah, vai? É. Sou, desculpa. Fácil. Oh, é. O que é? Estou-te contente. Super Mario tem que apanhar as estrelas, já pensaste nisso? Já sei. Ele é uma estrela. Uma estrela dos anos 80. Vai-se agora. Bora, bora. Sempre game. Já apanharaste nas minhas duas ou já? Vê se eu apanho aqui um Bowser ou... Se está para aí. Vou continuar aqui. Para os dois. Bowser Junior's ownership armada. Bora. Estes tudo tentando? Queres? Estes gajos dão moedas. Dão? Não aguento. Queres mesmo? Sem moedas já é uma vida. Não. E já... A cena do Odyssey agora as moedas é que é a tua vida, não é? Vê se diz... As moedas é que são as tuas vidas, já não é... Não faz sentido mal, mas que tem uma posição que eu tenho de mim. Até tem uma lógica de apanhar as moedas. Sim. As moedas também servem de... Perguntei. Também servem de... Mas a gente não pode falar muito sobre o jogo. Ah é? É. É. Isto já era sabido. Isto foi o que eu vi. Sim, sim, sim. É só isso. Vamos ver o que está aqui. O que é que tem ali? O touro ali? Olha, e este gajo depois também deu origem ao Cartoon Toads no... E há um... Curtivo. Isso é certo? Curtivo, é? Por acaso, Curtivo. Agora é o vosso. E este Mario também, este desenho do Mario, não sei o que, destas cores... É poeta da Wii. Tipo, no Brawl também estava assim... Não, ele tem um contorno branco brilhante. Hás que reparar. Fizeram mais... Tens que pegar e atirar. Oi. Basta. Acho que te dá uma olhada urgentemente... Queres comentar este agora? Acho que não o tens vindo. Tem. Ah, tens vindo. Ah, tem que ser... Não sei. Por acaso não sei se tem que ser aquele estranho está ali. Ah, porque estes que não estão... Estão ligados. Ei. O que é que estes gajos chamam? Bullet Bill. Bullet Bill, exatamente. E este? É o Kupa Trupa. Kupa Trupa. Kupa Trupa. Ah, agora já as viu assim. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Ai, eu nem vi. O que é que não acertou? Acho que ela está ganhada na guela. Tá, não é. Preciso de chegar. Não foi sério. Um palinho, vou ter precisado. Que chatos. Os gajos são muito chatos. Para passear. E agora são dois. Bora lá! É, ele faz mais ou menos. É, ele faz mais ou menos. Ele faz mais ou menos. É uma curva ligeira. Um auto-aim. É, um auto-tudo. Estrela. Fiii, agora caiu. Estás a ver o contorno. Ele está sempre brilhando. E parece que tem um ar mais magro e adulto. Não é? Tipo, não sei. Há uma diferença. Ele muda sempre ligeiramente. Há sempre qualquer coisa. Ele tem ficado cada vez mais guinho e mais alto. É o que eu noto ao longo dos anos. Sim, menos verdinho. Isto agora, como está na moda de ficar. Todo fit. Ele vai aos olímpicos com o Sonic. Andar a correr. Mas agora anda no cross-fit. Cruza aos pés. André me guarda uma cena, mas já estamos a acabar o perfil. Já não há algo do que é. Que era, cada vez que saltávamos planeta tínhamos pessoal tomando um outro. E... Não há nada. 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 Ei, ei, ei. Eu apanhei ao meu. Isto é batíssimo. Isto não vale. Bullet Bill deu de parada. Bullet Bill. Willy Wonka. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Só tens uma vida. Vá lá. Passas-me um comando com a mão. Ok. Passas-me um comando assim. Tens que matar aquele gajo para ver se ele te dá uma moeda. Passas-me um comando. E aí ele ainda põe. Mas se não te dá nada. Mas pronto. Olha. Não há nada. O que é que estás a fazer aí, gafanhado? A câmera não está a pingar. O que estás a fazer? O que é que eu tenho que fazer, gafanhado? Esquisto aí. Ah, frio. Ok. E já põe o outro lado. Então é isso? Me? E aí no Warp Zone? Não. É o meu planeta. Pode chegar com ele lá. Andai. Isto é mais fácil assim. É. Isso é mais fácil. Ok. 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 Não se vai estar bem. 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 Estás atento, Machel. Então. Vamos lá. Ficaste acima daquilo. Eu. Não. Não. Se tu passares por cima ele depois muda-te com a outra. Não. É isso aqui. Agora vai. 1 minuto de 51. Já é só subir. 1 minuto para matar o gajo. O que é que tu queres fazer? É a cauda. É a cauda. É a cauda. É a cauda. A cauda. Esse é o meu primeiro processo do jogo. Do claro que vares duas p�adas. Pronto. Depois passa a cúbrica lá. Sim. Ó. O que é que estás a fazer? Tu não me faz nada. Como tem um comando cá em cima. Há crianças com isso. Acho que tens que liar. Ó o Deus. Depois eles ficam mais complicados. Esse é o primeiro. Este é o primeiro. Sim, mas estamos a fazer um comando. Star Comet ou algo que é. É, é igual. Mas dá um twist ao nível. Estás vendo? É, não. Não, mas amanhã vai sair o 3D World. Pronto, vamos estar vestidos igual. Mas é assim. Estás a mesma roupa. É a magia da edição. E pronto, vamos fazer amanhã quinta-feira 3D World e sexta-feira um Let's Play do Mario Odyssey. Acompanhem eles. Sem spoilers, sem spoilers. Vamos só fazer tipo o primeiro nível ou o segundo nível de 2 World. Não está a estragar assim. Se puderam nos estrelas, não está a estragar as príncipes. Apesar de tudo o jogo ainda tem coisas a contar. Eu também não quero estar a estragar o jogo as pessoas. Obrigado. Mas é mais mal o Super Mario morrer e teres que chegar com o Luigi, não? Não, o Luigi, o Super Mario no final está com o Luigi sempre morto. Não sei se sentindo. Mas é tipo, depois é o Luigi's Mansion 3. Não pighet o... Mas é outro lado depois. Não, mas mas... Então, depois... Obrigado.